Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Continuamos a nossa caminhada para aprendermos e nos prepararmos Para um novo tempo litúrgico que está por vir Mas ainda estamos nesse período do tempo comum, do aprendizado 29 Aprendamos com o Senhor Jesus Evangelho de hoje, São Lucas E Jesus continua abrindo o coração dos seus discípulos Pode parecer uma palavra dura, pesada, mas faz parte do ensinamento de Jesus Hoje a palavra de Deus vai nos lembrar, Jesus está dizendo Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como eu gostaria que já tivesse aceso As famílias serão divididas Pai, mãe, filhos e filhas Como eu falei, pode parecer um discurso pesado Mas é assim mesmo minha gente A palavra de Deus, ela une, mas também ela divide Porque não é todo mundo que vai agregar e acreditar Naquilo que a palavra de Deus orienta Nem todos acreditaram naquilo que Jesus estava externando Ensinando Somos sacerdotes, doutores da lei E outros, o tempo de Jesus, não deram a mínima para o seu ensinamento Portanto, aqui está a divisão Mas é preciso a gente caminhar Perseverando e acreditando Aqueles que abrirem o coração Serão tocados E eles mudarão de vida Não é simplesmente por aqueles que não acreditarem Que a gente vai desistir Muito pelo contrário A massa, o número daqueles que acreditam É muito maior E é aqui que a gente deve entrar É aqui que a gente deve também perseverar Juntando as nossas vozes As vozes daqueles que professam a nossa mesma fé E acreditam que esse Deus pode fazer diferença em nossa vida Desce sobre vós a bênção de Deus Que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém